Música 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 Não, agora... Não, agora... Música Não, não é? Não, não é? É o mesmo país, mas... Não é o mesmo país, não é? É o mesmo país Jafão, Jafão! Você está fazendo a Olimpíada lá, é? Chefe, eu tenho um lugar para pescar. Sim. Diz que por aqui é bom para pescar, andar mais para lá, é? Não, mano. Está dentro. É, né? Mas está andando, é? Não. Ah, é? Mas tem que pagar, então. É tipo... É, né? Sim. O pessoal faz por quanto, por exemplo, se eu pedir para pescar só de manhã cedo, assim, duas, três horas. Nesse momento, o pessoal aqui... É porque hoje é porque está muito movimentado aqui, né? É complicado. É, né? Pois é, o menino falou lá do travesseiro lá. Onde está bonito, né? Imagem. É bacana, todo mundo tombando para cá para sair na volta que o barco todo mundo. É, foi, agora só na volta. Na volta não tem luz, cara. Espera aí, deixa eu me ajeitar. Bora, tá? Bora, Jorge. Certo, mas... Ô, diô. É, que é que é que é cheia? Parece descendo... Eu, Jorge, levando. Arigatou. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA